No Terreno da Passeira No Carcocho tem maço, no Flamengo e Samir Mesma já tem mil, já tem vinte dias Com o meu seu poder, quero todo mundo lá Que a reunião vai roncar No Terreno da Passeira Quero todo mundo lá No Terreno da Passeira Planeta Terra vai pra lá No Terreno da Passeira A Bela Cê vai lanciar No Terreno da Passeira Show, 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 casaca de cor Cantando as duas na teia, cantando as duas na teia Show, 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 casaca de cor Cantando as duas na teia, cantando as duas na teia Eu nunca pedi desafio, mas unido e tomado Duas casacas de cor, quando eu começo a cantar Parei com o violeta, o galo da Passeira Show, 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 casaca de cor Cantando as duas na teia, cantando as duas na teia Show, 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 casaca de cor Cantando as duas na teia, cantando as duas na teia Meu novo pêndo, pêndo, vai pêndo lá Do ferreiro da fazenda, esse ano vai zoar Meu novo pêndo, vai pêndo lá Do ferreiro da fazenda, esse ano vai zoar Ai, Dona Maria, vá preparando a bonita E a gente, um cadê, vai no permação É um meio de baile que encontrá-se Ela vem de bom, mas trabalha esta gente com a atuação Meu novo pêndo, pêndo, vai pêndo lá Do ferreiro da fazenda, esse ano vai zoar Meu novo pêndo, vai pêndo lá Do ferreiro da fazenda, esse ano vai zoar Eu vou tirar uma laranja Uma laranja eu vou tirar Cavaleta, cavaleira, cavaleira E bote a dama em seu lugar Quando o Dachane é valentão Vês que na dança é campeão Do ferreiro da fazenda, esse ano vai zoar Vez, nossa mulher, vai pêndo lá Do ferreiro da fazenda, esse ano vai zoar Do ferro do bar Faleiro da fazenda, esse ano vai zoar É um meio de baile que encontrá-se Obrigado.